Música Oi gente, eu sou a Paula Estefânia E essa é a parte 2 do vídeo que a gente começou no sábado Onde eu ensinei a fazer receitas de filmes, de séries, nossas séries e filmes favoritos E pode virar um quadro aqui no canal se vocês derem muito like Se assistirem muito esse vídeo e compartilharem com os grupos do Zap Zap, tá bom? No vídeo passado eu ensinei a fazer os churros do Chaves, do Seu Madruga E o prato do filme Ratatouille Como prometido, hoje eu vou ensinar a fazer o chapéu de nachos com guacamole Do meu malvado favorito 2 Quem nunca sonhou com o chapéu daquele, hein gente? Eu vou dar o meu melhor pra ficar o mais parecido possível com o do filme Já pinta de azul o botão de gostei, se inscreve no canal e vamos começar Vamos começar então pela massa do nosso nacho gigante Pra ela precisamos de 700g de farinha de trigo 300g de farinha de milho 1 colherzinha de sal E água morna Bora começar então colocando a farinha de trigo em outro recipiente Misturamos também a farinha de milho Que é aquela farinhazinha de fazer fubá, sabe? O sal E a água, gente, a gente vai colocando bem aos pouquinhos Pra ir sentindo o ponto da massa Ó, agora já chegou na minha parte favorita Que é colocar a mão na massa, né? Arregaçar as mangas E vamos lá Gente, vocês sabiam que o idioma que eles criaram pros mínions É uma junção do inglês, francês, espanhol e italiano Estefania também é cultura Ó, gente, a minha massa, ela tá muito pegajosa, ó Botei muita água, tá vendo? Eu vou ir colocando mais farinha aqui pra ela chegar no ponto certo Aí o que eu vou fazer? Eu vou jogando a farinha na bancada E a massa vai absorvendo o quanto eu vou sovando Ó, esse é o ponto, gente Quando bota a mão assim, ó Já não gruda mais no dedo Agora vamos pra outra etapa dessa receita Que é criar a forma de chapéu do nosso chapéu gigante de nátio Pra isso, ó, vou deixar a minha massa aqui guardadinha E a forma do chapéu, gente Eu vou fazer com essa forma de pudim aqui, ó Que tem mais ou menos o tamanho da minha cabeça Um pouquinho larga, mas é melhor sobrar do que faltar Já dizia, minha avó E também esses tabuleiros Porque o ideal é usar uma forma redonda, né? Do tamanho que vai ficar a aba do chapéu Mas como a gente não tinha, a gente improvisa Um do lado e do outro E a forma no meio Agora precisamos de papel alumínio Pra criar o formato do chapéu Então tudo que eu vou fazer É ir cobrindo a forma E deixando um espacinho pra criar a aba do chapéu Sim, são várias camadas de papel alumínio Porque tem que dar uma certa estruturazinha Pra sustentar nossa massa Mas eu já adianto que um rolinho desse De 7 metros e meio dá e sobra Pra fazer essa loucurinha aqui Então deixa eu contar quantas camadas de papel alumínio que eu usei, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 camadas Agora eu vou criar a aba do chapéu Então eu vou enrolando a pontinha do papel alumínio assim pra dentro, ó E levantando ela pra cima Porque o chapéu tem que ter um lugarzinho pra gente colocar o guacamole no final, hein? Agora você tem duas opções Ou você para por aí, ó E já tem um lindo chapéu de papel alumínio pra destilar Por aí nos seus rolezinhos E a segunda opção é continuar a receita E é isso que eu vou fazer agora O próximo passo é passar óleo de cozinha por todo esse papel alumínio Pra massa não grudar aqui Deixa eu botar aqui então minha obra de arte Porque vamos pro próximo passo Que é abrir a massa, gente, exatamente no tamanho do chapéu Pra gente não precisar ficar emendando uma parte na outra E fica bem lindão Então eu vou pegar minha farinha Vou espalhar na mesa pra massa não grudar na mesa Vou abrir a massa o mais redondinha que eu conseguir De forma que a gente aproveite o máximo de espaço possível, ó Vou colocar o chapéuzinho aqui em cima Pra ver se já dá, se já cabe Ó, tem uma bordinha sobrando Então eu acho que vai caber Vamos lá E aí chegou a parte que você entrega na mão do Deus E vai, minha filha Porque, ó, você tem que levantar essa massa aqui E ela tem que caber nesse chapéu Ficar centralizadinha Vamos lá Um, dois, três e... Deixa eu acomodar ela pra não rasgar, né? Agora eu falo que é só dar o acabamento aqui nessas bordinhas Você vai pegar uma tesourinha e vai cortar uma tesourinha lavadinha, por favor, tá? Vou fazer mais um detalhezinho no chapéu, né? Porque esse chapéu é de Paulo Stefânia Tem que ter um frufru Então eu vou separar essa massinha aqui que sobrou E vou fazer uma cobrinha Aí eu vou pegar minhas duas cobrinhas E vou fazer um twistzinho assim com a massa Igual esse que eu tô usando no cabelo Só que agora na massa E eu vou colocar em volta do meu chapéu Tá quase pronto Mais prevenida que sou Vou passar um óleozinho aqui por cima de tudo, gente Pra prevenir, né? Aquelas rachadurinhas que podem acontecer Quero um chapéu bem lendal e lisinho Finalmente, hora de colocar esse chapéu pra assar No forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 50 minutos Ou você faz como eu, fica ali toda hora olhando, dando batidinhas E vendo se ele tá assadinho e durinho Porque afinal ele precisa sustentar um recheio aqui na aba E seja o que Deus quiser Ó, vou colocar aqui no forno Enquanto assam o nosso chapéu, vamos fazer o recheio Que eu vou fazer igual do filme, claro, que é o guacamole Mas se você não gostar de abacate, você pode fazer de cheddar, requeijão, o que você quiser E pra fazer o guacamole, eu vou usar tomate Cebola, tomate, pimentão, limão e um abacatão Vou começar então, gente, abrindo esse abacate no meio Aí com um garfinho a gente vai amassar o abacate até ele virar uma pasta Vamos então cortar os outros legumes pro nosso guacamole Vou começar aqui pelo pimentão Fica bem pequenininho Eu não tento picar a cebola Vocês tem algumas dicas pra não chorar? Enquanto pica a cebola, eu já tentei o do fósforo, a da água Mas nada adiantou Vou comprar um óculos de natação Vou juntar tudo Agora é só temperar Eu vou usar aqui coentro e cebolinha Picado bem pequenininho Limão Azeite Recheio pronto, hora de ver o nosso chapéu Gente, uma dica É depois que passou o tempo Depois que ele tá prontinho Durinho Deixar ele esfriar no forno Por mais ou menos uma hora Pra manter mais tempo a textura Eu já fiz isso E eu vou tirar pra gente ver como ficou Ai meu Deus Tá durinho, gente Igual um biscoitão Um nacho gigante Vamos ver se o papel alumínio vai sair fácil Vai, ó Algumas pessoas como o José Daniel, meu irmão Não gostam de guacamole Então a gente vai fazer uma outra versão desse chapéu Só que com cheddar Cadê, cadê, cadê outro? Esse aqui deu uma leve queimadinha Mas não repara, não é o charme dele Então vamos lá Esse aqui com guacamole E esse aqui com cheddar Vamos ao que interessa Vamos ver se esse chapéu realmente Fica equilibrado na minha cabeça Ai meu Deus Tá, agora eu quero ver se eu consigo tirar um pedaço desse biscoito E passar no guacamole Consegui Consegui Hum, seu tá crocantinho Ai, também quero Eu te coro O rei do nacho Fica muito legal Pra você colocar na mesa assim E servir, claro que você vai botar na sua cabeça Da gente Isso aqui foi só um desafio pro vídeo Pra servir numa festa temática mexicana Fica muito legal A massa ficou um pouco durinha Porque a gente deixou muito tempo no forno Pra poder justamente aguentar o peso na cabeça A gente cumpriu o desafio Mas pra ficar melhor Eu recomendo que Não deixe tanto tempo no fogo E também faça a massa mais fininha Pra ela ficar mais crocante E parecida com o nacho É isso, muito obrigada por terem assistido Beijo, beijo pra vocês E até o próximo vídeo Cuz Pra quem más ETERIASU ETERIASU 叫 paint centr saben c Boom Legenda Adriana Zanotto